Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Agiplan, que agora virou Agibank. Atendendo vocês aí do canal, fizemos algumas perguntas para o céu do Agibank e vamos responder as perguntas que vocês fizeram para mim e que eles responderam para a gente aqui no canal e vamos passar para vocês aí do outro lado da telinha. É sobre esse assunto que iremos aqui no canal hoje. Então vocês viram aí o aplicativo de vocês, vocês viram o site que mudou para Agibank, né? Veja no vídeo como ficou então a plataforma digital no site. O Agibank tem conta corrente, ele tem crédito, ele tem cartões de crédito, cartões de débito, ele tem seguros, consórcios e investimentos. Então é uma plataforma de um banco digital. O Banco Agibank agora tem vários tipos de produtos, como os grandes bancos, como os bancos digitais nasceram, né? Tem um aplicativo de celular onde você pode fazer algumas coisas também, né? Algumas funcionalidades pelo aplicativo direto, né? E logo, logo, outras coisas mais irão surgir no aplicativo e eu vou mostrar para vocês aqui através das respostas que o banco nos passou, tá? Então, você que tem a conta de um aplicativo, você já faz algumas coisinhas como eu estou usando na tela do vídeo e no site a mesma coisa e para clientes. Logo, logo, terá novidades aí no site e no aplicativo também, tá? Os cartões do Banco Agibank são internacional, débito e crédito. E aí você pode solicitar neste momento pelo site. Você vai entrar no site, para começar você vai informar qual o seu primeiro nome, preenche os dados, são cinco passos para solicitar o cartão e sendo aprovado você recebe na sua residência, na modalidade, se você tiver a conta corrente do Banco, débito e crédito, sendo aprovados os limites, tá? E não sendo aprovado os limites, apenas o cartão de débito. Vamos ver as perguntas que eu fiz e eles me responderam para sanar aqui para vocês, tá bom? A primeira pergunta que eu fiz para o Banco é quais são as bandeiras que eles irão trabalhar, tá? E como solicitar esse cartão? Então, a resposta deles foi, vamos disponibilizar cartões de débito e crédito todos internacionais, tá? Com a bandeira Mastercard. Via site já é possível solicitar os cartões e em breve estará disponível no app a função cartão. Por lá, quem tiver interesse poderá solicitar o direto pelo celular e acompanhar o passo a passo da chegada. Então, como eu falei no início, em breve, pelo aplicativo terá a opção também de solicitar o cartão e aí, sendo aprovado, você recebe débito ou crédito internacional o cartão, tá bom? E também por modalidade, tá? Se você é funcionário público, se você é trabalhador privado, funcionário de uma empresa privada. Então, cada cartão vai aparecer para você de uma forma aí, tá? Eu perguntei se para cliente no SPC será aprovado o crédito e como será a aprovação dos limites para esses clientes. Então, a resposta deles foi essa. Após a abertura da conta, realizamos a análise de crédito para disponibilizar o limite pré-aprovado ao cliente. Ao contrário dos outros bancos digitais que solicitam depósito para a abertura da conta, nós ofereceremos um limite pré-aprovado para o cliente poder usar sua conta mesmo sem saldo. Para a abertura da conta com os nossos cartões, não é necessário a análise de crédito. Usamos os processos habituais de segurança e antifraude, tá? Então, eles vão fazer as consultas que o mercado faz, sendo aprovado, você terá os limites pré-aprovados aí, tá bom? Eu perguntei onde que o cliente pode fazer saques com o cartão da conta corrente ou do cartão de crédito, tá? E aí eles responderam dessa forma. Saques também poderão ser realizados em mais de 15 mil lotéricas em todo o país e em breve também nos caixas 24 horas. Então, você pode sacar nas lotéricas e também nos caixas 24 horas. São fórmulas diferentes de outros bancos digitais que só pode sacar nos caixas 24 horas. Esse daqui, o Agibank, ele te dá a opção nas lotéricas e também nos caixas 24 horas em breve, tá certo? Eu perguntei se os cartões e conta corrente terão tarifas e como será cobrado e a resposta foi essa. Os nossos cartões serão isentos de tarifa no primeiro ano para clientes que abriu sua conta. Após o primeiro ano de utilização do cartão, preparamos condições especiais para você seguir sem pagar nada. Então, utilizar 50% do limite no mês ou sua fatura mensal for igual ou maior que 500 reais ou tiver investimento igual ou maior que 5 mil ou seu saldo médio e depósito à vista mensal for igual ou maior que mil ou você receber um salário pelo Agibank ou seu domicílio bancário for o Agibank. Então, para você não pagar tarifas, você teria que cair nessas condições que eu acabei de falar aqui para vocês, que se torna um grande atrativo para você ter uma conta isenta de tarifa e um cartão isenta de anuidade. Então, veio para brigar com força total aí também. Continuando, caso você não atinja esse pico, como vai ser cobrada a tarifa? Então, vamos ver como foi. Se em algum mês não atingir os critérios acima, o cliente só paga R$ 12,99 e pode utilizar o seu cartão de débito e crédito sem nenhuma preocupação. Se o cliente solicitou o cartão através de um dos nossos pontos de rendimento, irá receber o cartão débito e crédito internacional com a bandeira Mastercard. poderá utilizar o cartão como onde quiser e mensalmente paga o valor de R$ 12,99, caso você não atinja um daqueles picos que eu acabei de falar para vocês. Caso você não atinja um dos critérios que eu acabei de falar para vocês. Não sei se vocês perceberam que a conta corrente do Agibank, ele é feita, a conta corrente, pelo número de celular. Então, é o primeiro banco do Brasil a utilizar o celular para criar o seu número de conta corrente. Então, vamos ver a resposta que eles deram aqui para a gente. Além do cartão Agibank, que tem uma proposta de valor diferenciada, é o único banco do planeta que transformar o número do celular no número da conta corrente. Isso facilita muito a usabilidade e conectividade com milhões de pessoas para pagamento. Muito legal essa fórmula deles trabalharem usando o número do celular, transformando em conta corrente, que você acaba não esquecendo. Qual é a conta do seu conta corrente? Aí você fala no seu celular, que é o número da conta corrente. Muito legal essa fórmula deles aí. O Agibank também, ele foi um dos primeiros bancos a lançar essa plataforma do QR Code, do sistema digital deles aí. Então, vamos ver a resposta que eles deram em como você pode ter pagamentos através da conta corrente do Agibank, tá bom? Além disso, só o Agibank, o cliente consegue pagar suas despesas em restaurantes, lojas, etc., usando a conta corrente através da funcionalidade Agipeg, que é o QR Code, sem intermediários e sem custos. Essa solução tem se mostrado uma excelente opção de meios de pagamento para pequenos varejos sem custo. Então, estas foram as respostas que foram dadas para nós aqui no canal Cartões de Créia e Vota Renda, pela equipe aí do Agibank. Então, acaba realmente passando todas as informações que a gente queria saber. Ele veio para brigar com grandes bancos e bancos digitais. Nós vamos fazer uma comparação logo em seguida. Daqui a uns dias eu vou preparar um outro vídeo mostrando a funcionalidade da conta corrente do Agibank, que eu tenho o aplicativo já baixado. Vamos ver se eu mostro alguns cartões aqui na tela do vídeo para vocês. E aí vamos testar essa conta em loco. Vou fazer alguns pagamentos, vou fazer algumas transferências e vamos ver como funciona realmente na prática a conta do Agibank. Só lembrando que usando essa metodologia que eles estão usando, essa técnica de desconto para a isenção da anuidade, isenção da conta, ele veio para brigar com grandes bancos e bancos que estão aí firmes. A hora que liberar claramente o pedido do cartão pelo celular e o aplicativo transformar realmente como site, aí não tem para ninguém o Agibank que veio para brigar violentamente. Então, hoje eu quis mostrar para vocês essa conta aí do Agibank, que era o Agiplank que se transformou em Agibank e que está com cara nova aí, cartões bonitos, cartões novos. Só mostrando para vocês rapidamente o que o cartão tem de funcionalidade. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então? Hoje o abraço vai para o pessoal de Manaus, que só listou o abraço, estou mandando para todos vocês, meus amigos, de Manaus. Um grande abraço para o pessoal de Ourinhos, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês. O pessoal de Avaré e o pessoal de Bauru e o pessoal de Marília, aqui interior de São Paulo, ligadinho no nosso canal, cartões de crédito à alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, meu Deus!